Oi, gente! Hoje, olha o que eu trouxe pra vocês. Alguns produtos da Primo Passe. Gente, eu amo essa marca. Não é merchan, não é nada disso. É porque eu gosto dessa marca mesmo. Porque tem tanta coisa legal e eu vou mostrar um pouquinho de cada coisa pra vocês. Fica ligadinho aí. Eu vou começar falando pra vocês sobre essa colherzinha toda em silicone, que é uma colherzinha squeeze. Olha só. Deixa eu mostrar pra vocês. Isso aqui é a tampinha da colher. Você tira essa tampinha. Você coloca a papinha aqui dentro. A papinha quente ou a papinha fria. E aí você fecha. Isso aqui é muito legal pra introdução alimentar e pra você levar pros lugares. Aí você aperta e vai saindo a papinha aqui na ponta e você vai dando pra criança. Isso aqui é prático, fácil. Você pode usar tanto papinha fria quanto papinha quente. E se você quiser tirar o odor de alho ou alguma coisa assim de comida quente ou de comida fria, você pode usar bicarbonato que sai todo o odor. Uma ótima opção pro enxoval. Ela custa só R$6,99 da Primo Passe. E eu super indico. Isso aqui eu usei muito. Então, por isso que eu indico. O segundo produto deles que eu amo de paixão e que eu uso é esse termômetro. Porque ele é 6 em 1. Ele é tanto em graus Celsius quanto em graus Fahrenheit. Isso é muito importante. Quando você for comprar um termômetro aqui nos Estados Unidos, veja se ele é em graus Celsius. Porque senão você tem que transformar quando você tá aí no Brasil. E isso é um saco. O legal dele é que ele é 6 em 1. Ele mede tanto a temperatura da criança quanto a temperatura da fórmula, que é do leite. Quanto a temperatura da comida, quanto a temperatura do adulto, a temperatura da água. E quando tá muito quente, ele acusa que fica vermelho. Isso que é bacana. E ele é no touch. Você não precisa encostar na criança pra poder medir a temperatura. Você só precisa chegar perto que já tira a temperatura. Gente, isso é maravilhoso. Eu amo esse termômetro. Ele custa R$ 49,99 na Macro Baby também, onde eu encontrei. Esse aqui, isso aqui é uma maravilha. Uma inovação. Eu atendo alguns pediatras que vêm fazer enxoval aqui. E o que eles me falaram foi o seguinte. Que repelente líquido, ele é extremamente cancerígeno se for usado antes dos 2 anos. Então, a Primopass criou esse repelente que ele é sonoro. Você pode. E o legal é que ele vem com esse clipe que você pode colocar em qualquer lugar. No carrinho, quando você for pra rua. E aí você aperta aqui no meio. E ele vai emitir um som muito baixo. Tipo, muito. Deve incomodar os mosquitos que não se aproximam. E ele vem também com essa alça pra você pendurar onde você quiser. Esse repelente, ele custa R$ 8,99 e ele não agride o ouvido dos cachorros. Ele não agride. Eu tenho cachorro, uso e o Luiz, ele... Olha, o Paulo Vitor. Já tô chamando o cachorro do meu filho. O Paulo... O Luiz! Ele não se incomoda. Tanto que ele tá aqui andando, ó. Não tá nem um pouco incomodado com o barulho. O outro produtinho deles, que eu também gosto muito e que eu usei muito com o meu filho, gerou uma... Sempre gera uma polêmica enorme quando eu falo sobre esse produto. Mas, como todos os produtos que geram polêmica, gente, deixa eu explicar pra vocês. Não levem nada ao pé da letra. Pode ser que pro seu filho não funcione. Mas pode ser que pra sua... Você não queira colocar na introdução alimentar do seu filho. Eu coloquei na do meu filho. Por quê? Porque eu tinha medo, até hoje eu tenho medo, de dar uva inteira pro meu filho. Existem estudos que dizem que você só pode dar uva inteira pro seu filho a partir dos 5 anos de idade. E eu faço isso. Até hoje eu corto a uvinha. Quando ele começou a introdução alimentar com 6 meses, eu usei essa chupeta. Essa aqui não foi essa que eu usei, da Primopassi, porque essa aqui é nova. Ela é toda em silicone. Existem as de redinha de tecido, que eu não acho tão higiênica. Por que eu gosto dessa? Porque você consegue tirar o bico pra lavar. Então ela é muito higiênica. Isso tudo aqui é um plástico que você consegue lavar com facilidade. E esse bico aqui você consegue ferver. Esse aqui você pode usar a partir dos 4 meses de idade. Pode colocar a frutinha aqui. O legal dessa chupeta é que ela vem com essa tampinha e você consegue tampar, caso você queira levar a frutinha pra algum lugar. O legal também, gente, é que vem com mais esses 2 bicos. Esse aqui é pra 6 meses mais e esse aqui é pra 12 meses mais. Então você consegue usar vários bicos pra uma mesma chupeta. Ela já vem com 3 bicos. E sabe quanto é que custa? 4,99. Vale super, super, super a pena. Eu gosto, usei e indico. Não levem ao pé da letra. Vocês podem dar a comida na mão da criança, caso vocês queiram utilizar a introdução alimentar BLW. Mas vocês podem usar isso também esporadicamente pra outro tipo de comida que vocês não sintam segurança de dar direto na mão da criança. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Esses são os meus produtos queridinhos da Primopasse. E se você gostou desse vídeo, dá um like, indica pra amigos, vai lá no sininho, aperta o sininho pra você receber todas as informações quando eu postar um vídeo. E não esquece de deixar o comentário de vocês aqui embaixo pra gente saber se vocês estão gostando, se vocês não estão gostando, qual é o produto que vocês querem que eu mostre. Obrigada, gente. Beijo. Até o próximo vídeo.